E aí, pessoal. Beleza? Estamos aqui para a terceira parte do King of the Cocktail. Vamos lá. Levanta, mulher. Ixi, que sinistro. Sangrou aqui o quadro. Vamos lá. Vamos lá para o quadro do piano. Vamos lá, tudo de novo. Vamos lá. Vamos ver. Estão cansados. Só falar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é que é isso? Ah, que droga! Como é que fala de vídeo ainda não? Na verdade já é, já é. Morre! Olha que não sai fora. O pessoal fala que, de repente, foi o primeiro Sub-Wall War. Mas esse aqui veio bem antes dele. E quase ninguém conhece esse aqui. O que é isso? O que é isso? Aqui eu vou embora. Não, não vai acabar, viu? Não vai acabar. Vamos lá. Vamos lá. Ah, fui pego e tem aqui. Vamos lá. 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 É uma brincadeira. Não é morrido. O que é que ele vai escapar? Só o que é. Acho que é um... Vamos ver. Não é morrido. 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 Como que é que parece? Não é morrido. Mas como que é que ele está no mesmo? Aqui, essa parte. Tem que estar acontecendo na hora certa, mas quando o outro está meio bugado, a gente faz por aqui. Tem que estar 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 aqui. A janinha da porta lá não era. Nada a ver. Vamos ver aqui. Parece que a gente já estava brincando na sala maldita. O jogo está meio bugado para ela. Ah, deixei ver! Ah, já estava rito. Estou gritada de achar alguém. Patei bonito agora. O que é isso aqui? Não, eu não vou ficar com essa parte aqui. Abre. Achei, deixa eu ver. Pode ficar só um pouco. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Então, para quem achava que a gente não tinha algo de terror, é só ver esse pop power aí, ele é muito bom. Se você só gostar de dar aqui a flechinha, clique a ponte. Olha. Aqui ele é bem paradão. Aqui ele nunca saiu para o Ocidente, né? Se for japonês, eu tenho inglês, eu tenho por França. Ah, tá bom. Vamos ver aqui essa sala, perdi. Vou deixar achar aquela porta lá. Aqui eu já fui. Ah, meca maldita. A parte aqui é difícil. Diga de novo. Então, vou deixar ela certo. O que é esse aqui? Eu não vou botar. Vamos ver. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, Se inscreva no canal. E aí, 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 E Vou falar Até a próxima